E aí galera, tudo beleza? Pessoal tudo jóia? Esse que estou eu aqui novamente, DJ Aldo Molim Hoje gravando um videozinho aí, né pessoal? De balada, até nerd equipamentos pra balada, tá pessoal? A galera que me segue aí no meu canal, meus inscritos aí Sabe que eu posto bastante vídeo relacionado a carros, tá? Mas hoje eu vou postar aqui um videozinho relacionado Equipamento pra balada, tá pessoal? Pra DJs aí, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois estrobinhos, né pessoal? Isso aqui é um estrobo Part Light, né? Antigo, tá? É o PL70, se não me engano, né? E eles são iguais, tá pessoal? Apesar dele estar com esse vidro aqui, com essa lente aqui Eles são iguais, tá? E eu vou mostrar aí pra galera que tem desse estrobinho aí, né? Ou até de outro estrobo também, de outro modelo De que quando a lâmpada, galera, está indo pro espaço, tá? Nesse caso aqui, já usei bastante, né? Acho que ela tem 10 milhões de estrobada, né? A lâmpada, né? A vida útil dela Então eu vou mostrar pra vocês qual o sintoma de lâmpada indo pro espaço, tá pessoal? No caso desse aqui, né? Porque esse daqui eu já troquei já tem um tempo, né? Mas a lâmpada ainda está boa Agora esse daqui, a lâmpada já foi pro espaço, né? Então vou mostrar pra vocês o sintoma Qual que é o sintoma, galera? Primeiro eu vou ligar esse daqui E vou falar pra vocês como é que funciona, né? É o seguinte, deixa eu ligar ele aqui, ó Liguei ele Ele está estrobando Vocês podem ver se eu virar aqui O controle Ele vai acompanhar, galera, ó Na velocidade do flash, olha lá, ó Ele vai ficando mais rápido, né? Conforme o aumento aqui, ó Ele acompanha, né? O flash, né pessoal? Na lente da câmera aqui dá esse efeito aí Mas ele está rápido, tá pessoal? Então eu vou diminuir agora o flash, né? Vocês viram que ele acompanha Se eu aumentar Ele estroba rápido, né? Como a gente fala Se eu diminuir aqui, ele estroba menos, né? Tá Beleza Esse está bom Agora eu vou mostrar pra vocês, galera O ruim O ruim é esse daqui, ó A gente liga, né? Vou ligar E conforme eu aumento aqui A velocidade Ele não acompanha, galera A lâmpada está indo pro saco, ó Ó Ó, aqui Quase nem sai nada, ó E se eu virar Era pra acompanhar Eu estou aumentando, ó E ele está muito fraco aí, galera, ó Está muito pouco Ele está estrobando muito pouco, né? Então Esse é o sintoma aí de lâmpada Indo pro espaço já, né? Esse é o estrobinho Modelo PL70, tá? Né? Então É esse aqui, pessoal Né? Esse é o O Sintomas aí de lâmpada Indo pro espaço, tá? Beleza? Então Essa foi uma diquinha aí, tá, pessoal? De equipamentos pra balada, tá? Em breve tem mais dicas aí de carro, né? Tem uns vídeos aí Pra me gravar no meu carro Ultimamente eu tomei sem tempo aí Mas assim que eu puder Vou fazer uns videozinhos novos aí De equipamento pra carro, tá? De vapor de gasolina e coisa e tal, né? Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha Vamos se inscrever no meu canal Também me sigam aí nas redes sociais Arroba DJ Aldo Amorim No Instagram DJ Aldo Amorim Na fanpage No Facebook Valeu, galera! E aí E aí E aí Tchau.